Este é o meu primeiro ato público como Ministro dos Negócios Estrangeiros do 21º Governo Constitucional e é intencional que o seja. Fiz questão de que o meu primeiro ato público fosse a visita à sede da Cplp, onde tive a oportunidade de me reunir com os embaixadores de todos os Estados-membros, assim como com o secretário-executivo e a presidência timorense da Cplp. O sentido desta visita é simples, não foi apenas uma visita de cortesia, é assinalar, do ponto de vista político e publicamente, o máximo empenhamento de Portugal no desenvolvimento dos laços que unem todos os Estados-membros em torno da língua portuguesa na Cplp. E salientar, saudar o trabalho realizado já no domínio da cooperação pela Cplp e mostrar a disponibilidade de Portugal para reforçar esse trabalho de cooperação. A Cplp discute agora, prepara, a sua nova visão estratégica, um processo que julgamos poder ser concluído no próximo ano de 2016 e essa nova visão estratégica, como o nome indica, significará um novo horizonte para a cooperação entre os Estados-membros e para a afirmação da Cplp como tal. Portugal está empenhadíssimo nesse processo, está empenhadíssimo na Cplp. Esse tem sido um traço constitutivo da política externa portuguesa, qualquer que seja o governo, desde a fundação da Cplp em 1996 e assim continuará a ser.